E a gente começa falando, claro, da nossa Águia do Vale. São José recebeu a líder Inter no estádio Martins Pereira e em um jogo bastante movimentado, o time de Limeira continua sem sofrer gols na competição e o São José sem marcar um golzinho nesta Série D. Quem vai contar tudo isso pra você é o nosso repórter Paulo Ricardo com imagens de William Almeida. Solta, Matheus! Atrás da primeira vitória no Brasileiro, o São José tinha pela frente o líder do Grupo A7, a Inter. Um encontro entre o Leão de Limeira com 100% de aproveitamento e sem nenhum gol sofrido contra a Águia do Vale que não balançou as redes na competição. Com uma semana livre para treinos, Sérgio Guedes promoveu mudanças no time com o volante Jefferson e o meia João Gabriel, além de Heitor Roca pela lateral esquerda. As alterações deram certo e com menos de um minuto de jogo o São José chegou com perigo. Nicolas quase abriu o placar. A Inter logo respondeu pelo alto. Na cobrança de escanteio, Ariel saiu mal e quase Jussane aproveitou. O São José deu o troco também na bola parada. João Gabriel cobrou falta rasteira e após confusão dentro da área Zé Leandro ajeitou para Franco, que perdeu grande oportunidade. No lance, o São José ainda reclamou de pênalti em cima do zagueiro, mas Eduardo Tomaz mandou seguir. As melhores chances do Leão da Paulista eram pelo corredor esquerdo. Em jogada individual, Lucas Café soltou uma bomba e obrigou Ariel a se esticar todo, mandando para escanteio. Na cobrança, Cezinha desviou e Cauê, livre, cabeceou a queima-roupa. E Ariel operou um verdadeiro milagre. Milagre lá, milagre aqui. Heitor Roca avançou, foi até o fundo e encontrou Franco no meio da área, que bateu no cantinho, mas André Luiz voou para fazer uma defesaça. O jogo era bom e o São José pressionava a saída de bola. Neste lance, André Luiz entregou de graça nos pés de Franco, que se enrolou todo com a bola. E no último lance do primeiro tempo, Luiz Thiago cabeceou firme e André Luiz se redimiu do lance anterior. E o primeiro tempo, apesar de movimentado, continuava no 0x0. Os times voltaram dos vestiários sem alterações. E assim como terminou a primeira etapa, o segundo tempo começou com a águia pressionando. Nicolas tabelou com João Gabriel, que bateu cruzado. André Luiz espalmou e o próprio João Gabriel, com displicência, mandou para longe. A defesa da Inter estava coada. Luiz Thiago aproveitou a falha de marcação e quase marcou um golaço. Cansados, os times passaram a errar passes. E o jogo ficou mais faltoso no meio campo. A águia ainda tentava criar pelos lados. E foi novamente com a dupla Heitor Roca e Franco que quase saiu o gol. Mas o goleiro André Luiz, em dois tempos, estava lá para salvar o Leão. Sem criatividade, restava para a águia os chutes de fora da área. Mas no apito final... Mais um 0x0, o terceiro dentro do Martins Pereira. O São José segue sem ganhar dentro do Brasileirão da Série D. Mas hoje, o time apresentou um desempenho melhor e trouxe um pouco de esperança para o torcedor joseense. O que falta? A efetividade e a contundência. Mas o controle do jogo foi melhor. Eu achei que a equipe teve o controle da situação contra um bom adversário. Então, isso é um pronúncio de melhora. Agora, o São José precisa buscar a vitória fora de casa contra o Água Santa. E para isso acontecer, Sérgio Guedes promete manter o estilo de jogo ofensivo. Agora a gente vai visita. O adversário vai ser mais arrojado com a gente. E nós não vamos ser covardes. A gente não tem isso como linha de conduta. A gente vai enfrentar o próximo adversário, o Água Santa, no Canindé, se não me engano. E a gente vai enfrentar o jogo como se estivéssemos jogando aqui em casa. Porque o momento diz que tem que ser assim. Pois é, Brunão. Você viu aí pelas chances criadas. Se o jogo fosse 2x2, 3x2 para o São José, não seria nenhum absurdo. Mas o sapo está amarrado ali no gol do São José. Só que a bola não entra. 4 jogos e 4 jogos sem balançar as redes. É, se a gente for contar desde o Paulista, a Uruca é maior. Mas a gente teve um... Claramente a gente vê uma melhora, né? A gente até conversava durante a semana que o primeiro jogo não era para ter como... por ter o setor do São José ter como base do que poderia ser esse time do Sérgio Guedes com 2, 3 dias de treinamento só. 2 dias e meio. Agora com o Sérgio Guedes tendo a semana inteira, como teve semana passada para trabalhar, a gente vê uma melhora do time do São José que propôs o jogo, atacou muito mais. Só que do outro lado tinha o goleiro inspirado da Inter de Limeira que fez pelo menos 3 defesas aí que salvaram o time de Limeira. O Ariel também fez 2 grandes defesas que salvaram o time do São José. Então foi a noite dos goleiros no Martins Pereira no sábado. Mas de saldo positivo para o São José, a gente vê essa melhora no time com o Sérgio Guedes aí dando a cara dele para esse time. E aquilo que você previa e na verdade informava na sexta-feira, né? As mudanças na equipe do São José realmente aconteceram. Heitor Roca começou pela lateral esquerda, o Jefferson, o volante também começou jogando, João Gabriel jogando ali no meio junto com o Franco e o Nicolas jogando mais espetado ali na ponta, como se fosse um ponta esquerda que eu acho que é onde ele rende mais e não atrás, um pouco mais recuado, tentando armar a equipe buscando o jogo. Eu acho que ele rende mais ali jogando pelas pontas, mais ou menos como jogava o Serafim. Aliás, o Serafim marcou o gol neste último final de semana no confronto contra o Paysandu, Amazonas e Paysandu, ele que fez o gol da equipe do Amazonas, né? Valorizando o jogador que é do São José. Mas voltando aqui ao jogo, o São José veio modificado, mostrou melhor volume de jogo e com dois meias, o Franco e o João Gabriel parece que produziram melhor, produziram mais chances para até sair com a vitória, mas infelizmente a bola não entrou. É, isso que você falou do Nicolas, né? O Nicolas tem habilidade, é rápido. Então, assim, era mais questão de posicionamento mesmo. Agora acho que encontrou, né? Jogando como ponta de lança mesmo, é importante que o Nicolas reencontre o futebol dele, né? Um futebol que todo mundo sabe que ele já apresentou no Campeonato Paulista do ano passado, apresentou em partes do Campeonato Paulista desse ano. Tá sendo muito criticado ainda pela torcida, mas quem acompanhou o São José mesmo nesses últimos dois anos sabe que o Nicolas é bom de bola, sabe que ele pode render muito mais do que ele rendeu do meio do Campeonato Paulista pra cá. E o time do São José mesmo com empate, mesmo a situação, entre aspas, ruim na competição, em termos de classificação, a torcida aplaudiu aí o São José ao final do jogo, que é muito positivo, né? A torcida viu essa melhora, que ela realmente aconteceu, viu que o time lutou e por uma força da natureza acabou não... É, pelo goleiro mesmo, né? O goleiro teve uma atuação de gala e acabou segurando esse empate. Pois é, mas é legal da torcida ter apoiado, pouco mais de 1.600 torcedores foram ao estádio Martins Pereira e apoiaram a equipe do São José e aplaudiram mesmo com o empate, que tecnicamente, em termos de classificação, neste momento, não é das melhores. Para falar em classificação, antes da classificação, vamos dar uma olhadinha nos jogos desse final de semana. Grupo 7A é o grupo aí do São José. No sábado, três jogos, Santo André ficou no empate com o Água Santo. O Água Santo é o próximo adversário do São José, sábado que vem lá no estádio do Carindé. Patrocinense saiu ganhando do Maringá e aí acabou tomando a virada do time paranaense. 2x1 para o Maringá, São José 0, Inter de Limeira 0 e o Costa Rica venceu o Pouso Alegre. Resultado aparentemente surpreendente, resultado até que foi bom para o São José. É o Costa Rica vencendo o Pouso Alegre, o time mineiro. A classificação ficou da seguinte forma. Para o São José foi até bom, que diminuiu a diferença ali entre o quarto colocado. Inter de Limeira segue líder, 10 pontos. Em segundo, o Maringá, terceiro, o Água Santa. Repito, próximo adversário do São José. Pouso Alegre caiu para a quarta posição com seis. Costa Rica deu um salto, saiu da lanterna para a quinta posição. Em sexto, o Santo André. Em sétimo, o São José, na vice-lanterna do grupo. Mas se o São José vencer, dependendo das combinações de resultados, pode até, e dependendo do placar do jogo contra o Água Santa, pode até entrar no G4. É mais difícil por conta de saldo e gols, essas coisas. Mas isso pode acontecer matematicamente falando. Uma vitória coloca o São José ali próximo do G4, Bruno. É, a vitória do Costa Rica para o São José foi ruim, mas foi bom. Foi ruim porque o São José acabou perdendo uma posição ali, uma, duas posições. Enfim, foi ultrapassado pelo Costa Rica. Mas foi bom porque o Pouso Alegre, que está em quarto, não disparou, não abriu esse gap, né? Essa distância da zona do G4 ali do grupo para o resto, né? Para os outros quatro do grupo. Então foi importante para o São José, apesar de ter sido ultrapassado pelo Costa Rica, foi ruim, mas acabou sendo bom, porque o São José não tem essa distância, né? Para recuperar o Pouso Alegre, como você bem falou, dependendo das circunstâncias de combinação de resultado, na semana que vem, caso vença o Água Santa, pode entrar no G4. É um pouco difícil, mas caso vença, dá um alívio ali, dá um respiro a mais e já começa a ver uma luz no fim do túnel para o grupo. Que seja assim, e claro, durante essa semana a gente vai acompanhar a preparação do São José para enfrentar o Água Santa, outra equipe forte deste grupo A7, e a gente vai trazer mais informações para você aqui no Hora do Esporte, tá certo?